No discurso da vitória, Trump falou com voz suave e prometeu ser um presidente para todos os americanos. Ele disse que vai renovar o sonho americano, dar a cada cidadão a oportunidade de realizar seu potencial. Para tranquilizar o mundo, que está preocupado com as ameaças do Trump de erguer muros e romper tratados, ele disse que os Estados Unidos vão se dar bem com todas as nações, sem hostilidade. Disse também que vai reconstruir a infraestrutura e dar empregos a milhões de americanos. Garantiu que vai dobrar o ritmo de crescimento da economia americana. Trump comentou ainda que a campanha foi muito dura e suja. Ele brincou com alguns dos políticos que o apoiaram, que estavam no palco, e agradeceu a família e a equipe. No final, ele acenou com a possibilidade de ficar oito anos na Casa Branca, caso seja reeleito. Vocês terão orgulho do seu presidente, concluiu. Amo este país. Os correspondentes Fábio Turso e Lúcio Rodrigues acompanharam o dia do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump fez um esforço enorme de campanha na reta final. Já passava da meia-noite de terça-feira, quando fez o último comício em Michigan, um dos estados onde a votação estava indefinida e que acabaram sendo decisivos a favor da eleição do republicano. Voltou para Nova York, a residência dele, e foi votar no fim da manhã numa escola. Não teve uma recepção calorosa. Muitos eleitores vaiaram o bilionário. Alguns aplaudiram. Mesmo depois de votar, Trump continuou o esforço de campanha. Postou vídeos numa rede social dele pedindo aos eleitores que votassem. E repetiu slogans de campanha. Prometeu tornar a América grande de novo. Ele esperou o resultado da apuração no apartamento dele, num prédio de luxo, dele. Eram cinco e meia da manhã, horário de Brasília, quando a agência Associated Press, AP, que contabiliza os votos da eleição americana, anunciou que o candidato do Partido Republicano tinha passado o número de 270 delegados no colégio eleitoral, o necessário para se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos. Vinte minutos depois, ele chegou ao hotel onde era realizada a Festa da Vitória, que estava acompanhado da família e foi recebido aos gritos de USA. USA! 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 Thank you! Trump começou o discurso dizendo que recebeu uma ligação de Hillary Clinton, dando os parabéns pela vitória. Ao contrário do que fez durante a campanha, elogiou os serviços que ela prestou à nação. E disse que o momento agora é de unir o país. E unir o nosso grande país. A gente conversa agora com o correspondente Fábio Tursi, que está em frente à Trump Tower, a residência do presidente eleito. Tursi, como é que está o movimento por aí? Bom dia, Ponto Al, bom dia a todos. Olha, movimento de apoiadores de Donald Trump está bem tranquilo agora, viu? Acho que quase todos já foram embora, se bem que alguns ainda continuam em alguns bares aqui da região comemorando. O movimento mesmo que a gente vê aqui agora é dos nova-iorquinos, indo de carro para o trabalho a essa hora da manhã, que passa das quatro e meia da madrugada. A gente está aqui diante de uma das torres de Donald Trump, na 5ª avenida, pertinho do Central Park. Foi do apartamento dele aqui que ele acompanhou a apuração, junto com a família, com amigos, com o candidato a vice na chapa dele, Mike Pence. Vou chamar a atenção de vocês para esses caminhões basculantes estacionados ali do outro lado da rua. Eles estão carregados de areia e, na verdade, estão aqui por uma questão de segurança. Eles funcionam como barreiras contra ataques terroristas. Continuam por aí ainda. Donald Trump está aí dentro. Quando a apuração já estava definida, Trump saiu com a família dele, saiu com os amigos e foi até o hotel onde estava preparada a festa da vitória. O hotel fica a três quarteirões daqui. E foi lá onde ele fez esse discurso, o primeiro discurso dele como presidente eleito, que a gente acabou de ver aí na reportagem. Quando começou a apuração agora à noite, a gente não via muita gente nas ruas, não, identificada como apoiador de Trump. Essas pessoas com camiseta, bandeira, faixa, cartaz, eram poucas pessoas. Mas, à medida que os votos foram sendo contados e foi-se percebendo as grandes chances que Trump teria nessa eleição, essas pessoas foram vindo para as ruas. E aí foi aumentando o movimento. Não chegou a haver nenhuma grande multidão, não. Mas algumas centenas de pessoas se concentraram aqui na frente do prédio, outras centenas de pessoas na frente do hotel, onde estava, então, sendo preparada a festa da vitória de Donald Trump. Ponto ao. Ponto ao. Ponto ao.